Com seu batom Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Cê vai saber com quem eu te trair Eu sou louco virado no perfume dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem a sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Amor, eu te traí com a moça do espelho Amor, eu te traí com a moça do espelho